Beleza, galera? Uma questãozinha de função exponencial, de equação exponencial envolvendo empréstimos. Então, repara, um país contraiu em 1829 um empréstimo de 1 milhão de dólares para pagar em 100 anos a uma taxa de juros de 9% ao ano. Por problemas de balança comercial, nada foi pago até hoje e a dívida foi sendo rolada com capitalização anual dos juros. Qual dos valores a seguir está mais próximo do valor da dívida em 1989? Para os cálculos, vamos adotar que 1,09 elevado à oitava potência corresponderá aproximadamente a 2. Então, a dívida ocorreu em 1829 e os cálculos serão feitos em 1989, o que determina? Portanto, 160 anos de rolamento dessa dívida, correto? Então, uma dívida de 1 milhão de dólares, repara como eu representei 1 milhão de dólares, sob juros de 1,09, ou seja, de 9% ao ano, passados 160 anos, isso corresponderá, vejamos, 10 a 6. Repara a manipulação que eu vou fazer aqui da potência. 1,09, 1,09 elevado a 160, poderia ser reescrito como sendo 1,09 elevado à oitava potência, que será elevado à vigésima potência. Potência de potência eu multiplico, 8 vezes 20, 160. Mas nós sabemos pela questão que esse valor corresponde a 2. Então, agora eu tenho 10 a 6, que está sendo multiplicado por 2, à vigésima potência. Podemos ainda lembrar que, pela mesma propriedade, que 2 elevado à vigésima potência é 2 elevado à décima potência, que está sendo elevado ao quadrado. Potência de potência eu multiplico. Lembrar que, vou pôr aqui, 2 elevado à décima corresponde a 1.024, ou seja, um número próximo de 1.000. Ora, um número próximo de 1.000, 10 ao cubo, elevado ao quadrado, daria 10 a 6. 10 a 6 vezes 10 a 6 dá 10 a décima segunda, o que determina uma quantidade do trilhão. 1.000.000, 10 a 6, 1.000.000, 10 a 9, então um trilhão 10 a 12. Portanto, o gabarito que mais se aproxima é o gabarito letra E, 1 trilhão de dólares.